Você tem dezenas de intelectuais, advogados, ativistas, todos financiados, bancados, pelo dinheiro do pagador de imposto americano, para financiar e promover lei de censura no Brasil. Olha que beleza. É assim, quanto mais você pesquisar, mais complexo fica. Se você for na página do Design for Democracy, você vai ver que eles escrevem que o objetivo deles é, abre aspas, juntar vozes da sociedade civil, jornalistas, candidatos a cargos políticos, observadores eleitorais, grupos marginalizados e outros praticantes da democracia, a plataforma de mídia social e outras empresas de tecnologia. E, continuo, a Design for Democracy age como um mecanismo de correção entre democracia e atores de direitos humanos, para garantir que as companhias de tecnologia respondam às ameaças que democracias enfrentam e para garantir que seus produtos são benéficos às democracias ao redor do mundo. E aí você vai ver a lista com quem eles, de quem eles, com quem eles dialogam. Vê a lista. Deixa eu abrir aqui. Google e Meta são simplesmente os maiores apoiadores de campanha da censura das redes sociais, comprovado pelo fato de que até hoje o meu primeiro canal, o Paulo Figueiredo Oficial, continua banido pelo YouTube por causa de uma ordem ilegal do Alexandre. E comprovado também pelo depoimento do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, que admitiu ter trabalhado em colunio com o governo Biden para censurar o discurso na pandemia. A Microsoft é a empresa cuja fundador é um dos maiores globalistas e um dos homens mais ricos do mundo até hoje, o Bill Gates. quase todas as iniciativas de esquerda no mundo hoje têm financiamento da fundação Gates e você tem até mesmo o X nessa lista. Lembrando que já foi revelado por vários documentos internos da empresa que antes do e aliás pelas reportagens do próprio Glenn Greenwald na Folha, que antes do Elon Musk de comprar a plataforma, quando ainda era Twitter, eles cooperaram ativamente com a ditadura no Brasil e com a censura nos Estados Unidos durante a pandemia. Quando a gente fala que o sistema é foda, parceiro, é disso que a gente está falando. Esse é o sistema. Como o Tropa de Elite te explica o sistema da propina do narco-estado do Rio de Janeiro, eu estou te explicando o sistema da censura no Brasil, o sistema da censura no mundo, que passou anos sem ser percebido. E isso acabou agora, pelo menos para quem tiver o mínimo de saco de tentar entender as coisas, porque é um emaranhado de filme. Entra a CIA também. Pô, eu sempre digo que quando entrou a CIA, porque o negócio foi teoria da conspiração, eu sou o cara que tenta eu fugir das teorias da conspiração, mas eu estou mostrando aqui para vocês com reportagens, com imagens, com os dados. Verdade está aí. Corre atrás do que eu estou dizendo. Você tem a CIA, obviamente, nunca está oficialmente envolvida, mas ela tem uma influência através das ONGs com que ela trabalha. Você pega o Atlantic Council, eu cito especificamente o Atlantic Council no meu depoimento no Congresso. Ele basicamente é a base teórica, forneceu toda a base teórica de toda a censura do Alexandre do TSA. Do Atlantic Council, do conselho, do board do Atlantic Council, sete membros são ex-diretores da CIA. Sete. Eu nem sabia que a CIA tinha sete ex-diretores vivos. Os sete estão da diretoria do Atlantic Council. Que beleza. Então, você vê, a CIA, ela também intervém indiretamente em questões relacionadas à política de informação no Brasil. E eu vou botar aqui para vocês, olha, para vocês, porque eu trago a CIA e eu acho que eu estou maluco. Ainda não fiquei completamente maluco. Eu sou até maluco, mas... Não completamente. Eu sou maluco de estar expondo esse tipo de coisa. Você fala assim, ah, eu não acredito. Gente, o fato de você... O Olavo falava esse troço direto. O argumento de muita gente, para te contradizer, é a própria ignorância. O sujeito, ah, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu falo, mas tá aí, meu filho. Tá a matéria da Veja. Antes do primeiro turno das eleições do Brasil, se alertou o Bolsonaro para não questionar as eleições do Brasil, diz agência. Informação dada pela Reuters. E aí é o que eu falo do Whole Society, né? Do Whole of Society. Vocês têm que entender a Atlantic Council. Têm que entender o que é a Atlantic Council. Financiamento anual desde 11 diferentes agências governamentais dos Estados Unidos. Onze! Os caras recebem financiamento de 11 agências diferentes dos Estados Unidos. Incluindo o Departamento de Estado, incluindo o Pentágono. Ele, basicamente, é um intermediário entre os interesses do Deep State e a implementação das políticas de censura no Brasil. Olha aqui, dentro do Atlantic Council. Enquanto o Brasil investiga o papel do Bolsonaro no 8... Digamos assim. Os Estados Unidos devem expulsar. Isso foi matéria do Atlantic Council em 18 de janeiro de 2023. Pouco mais de uma semana. Fazendo referência ao período em que o Bolsonaro estava nos Estados Unidos dentro das eleições de 2022. Você tem o texto ainda com uma afirmação do Bolsonaro que abre aspas alimentou os manifestantes com a sua retórica falsa e negacionista. Isso é dentro da matéria da ONG. Vocês acham que o Globo e o restante da mídia tiraram a narrativa deles de onde? Vocês descobriram agora quem pauta a mídia? Porque você nunca parou para pensar que, subitamente, todo mundo começa a repetir o mesmo discurso? Como é que pode isso? Eu sempre ficava pensando assim, pô, mas eu passei anos tentando entender esse troço. Eu perguntava até para o Bolsonaro, falava isso. Dizia, mas como é que pode? Agora, hoje eu entendo. O mestre mandou. É aquela brincadeira do mestre mandou. O mestre é o Atlantic Council. Sete diretores da CIA, financiamento de 11 agências americanas. O último pilar dessa história para você entender é o Pentágono. Pentágono é o Departamento de Defesa, o Ministério da Defesa americano. E aí o próprio Pentágono financia o Programa de Pesquisa em Universidade Brasileira, apoiando organizações que trabalham no combate à desinformação. Esse é um exemplo do Pentágono, é o financiamento do Pentágono para o Atlantic Council. Então, você pega aqui, por exemplo. Esse processo, o financiamento do Pentágono para o Atlantic Council, de quem a gente estava tratando agora há pouco, que atua como um dos verificadores confiáveis do TSE. Fonte do próprio TSE. Essa fonte que vocês estão vendo na tela é do próprio TSE. TSE Brasil Counter Disinformation Programme 2022.pdf. Tudo totalmente documentado. Documento em inglês no TSE. Documento em inglês no TSE. Que lista os parceiros do Programa Permanente de Combate à Desinformação da Justiça Eleitoral. Aí nessa lista a gente tem uma série de partidos, como o Antigo Democratas, acho que é a União Brasil agora, PCdoB, PRTB, progressistas republicanos, agências de fact-chessing, como a Agência aos Fatos, e a Cereja do Bolo, na próxima página, deixa eu ver se é esse aqui, o Laboratório Digital de Pesquisa Forense do Atlantic Council. Por isso que a gente cita o Atlantic Council na lei do não financiamento do cumprimento da assessora no exterior. Vocês estão entendendo até onde vai a toca desse coelho? É exatamente por isso que a lei do não financiamento ou cumprimento de censura no exterior é tão importante. Você tem os ratos expostos, quem manda no Alexandre está exposto. E o Alexandre é ainda mais exposto. É atacar o problema na raiz. A gente está tirando o recurso de quem banca essa palhaçada toda com o dinheiro do pagador de imposto americano. E a gente está enriquecendo. O que a gente quer então é que os parceiros da ditadura, as ONGs, as associações, os grupos sociais, os jornalistas, que munem a ditadura de informações, de documentos, de mão de obra, de recursos, de discurso, de reportagem, a gente está drenando eles financeiramente. Que é justamente o que o Alexandre faz com a gente. Muda voltas, né? Justamente o que o Alexandre faz com a gente. Justamente o que o Alexandre quer que você fique impedido de financiar pessoas como eu. Só que o que eu faço está às claras. Aliás, tudo que eu disse que ia fazer, eu fiz às claras. Eu disse tudo o que eu ia fazer. Eu falei o que eu ia fazer. Eu falei o meu plano. Transparência. Agora, eu não sou agente público. Eu faço o que eu quiser. Eu não ganho, não tenho nenhum ganho pessoal, só tenho perda pessoal. Nem estou no Brasil. Podia estar de novo, de férias. E aí você... Eu falo para você ter cuidado com o que você está acompanhando. Tem gente que passa o dia inteiro fazendo piada no X. Ha, 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 chacota, etc. E resolveu os problemas. Eu nunca falo de bala de prata. Eu não falo de bala de prata, eu não falo de tic-tac, eu não falo vem aí, o acontecimento vai mudar tudo. Não. Só que onde a gente está, vem onde a gente está. A gente fez o impossível. A gente trouxe a pauta da ditadura brasileira para os Estados Unidos. Amém. É esforço, é trabalho duro. E aí, mas não vai dar em nada. Ah, mais uma bala de festim. Senta aí no seu sofá, fica aí, não estou fazendo porra nenhuma. Olá, eu espero que você... Está na descrição, corte. Se tem, o Paulo Figueiredo tem razão. E até a próxima. Tchau, tchau.